Verdão acaba de contratar de última hora? Você vai ficar de boca aberta com o que foi anunciado. Mas antes de te contar, quero saber se você é torcedor do Verdão. Se você for palmeirense, clique no botão do like e digite Palmeiras nos comentários, que eu vou mandar uma mensagem especial pra você. O Palmeiras está cada vez mais próximo de confirmar mais um título brasileiro para sua imensa sala de troféus. E para o confronto diante do Fluminense, Abel Ferreira acabou de receber uma notícia muito favorável. Fique por dentro com o podcast do Bolavit. Os relacionados do Tricolor foram divulgados na tarde deste sábado, 02, com um ponto interessante a ser notado. Vários dos titulares do clube carioca não estão presentes na lista. Entre os jogadores que nem viajaram para São Paulo estão o artilheiro germancano, Marcelo, Felipe Melo, Nino e Ganso. Sendo assim, o Clube das Laranjeiras deve ter entre os iniciais de amanhã somente quatro titulares. O provável time que Fernando Diniz deve mandar a campo amanhã conta com Fábio, Ione Gonzalez, Justin David Brás, Thiago Santos, Diogo Barbosa, André Martinelli, Lima Daniel, Keno e John Kennedy. Time promete muita dedicação diante do Palmeiras. Porém, como foi em partida diante do Santos, certamente o time de Diniz não será uma presa fácil para Abel Ferreira, levando em conta que o comandante Tricolor pede ética aos jogadores que forem a campo. O Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, abrindo após a rodada passada três pontos de vantagem para o vice-líder Botafogo, que ocupou a ponta da tabela por um longo tempo. Caso os resultados sejam positivos, o Palmeiras pode se consagrar campeão brasileiro ainda neste fim de semana. O time comandado por Abel Ferreira tem pela frente o confronto diante do Fluminense e o Cruzeiro na última rodada. Bom, agora é a sua vez. O que você achou disso tudo? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas notícias do Palmeiras.